E aí galera, Alexandre Labs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Estamos no nível 5 de missões do rank elevado Ok, agora vamos escolher uma próxima missão Tô querendo fazer essa Hachian aqui Aprontei uma buildzinha marota de martelo Pra gente poder testar Testar nela, né? Eu espero que vocês gostem Lembro a vocês que as redes sociais do canal estão aí na descrição Lives rolam lá na Twitch É só seguir meu canal chamado LapsTV por lá Se você quiser acompanhar meus outros canais e também redes sociais Tem um link aí na descrição, não deixe de conferir Beleza? Vamos pro fight? Vai ser massa! Vamos ver, a Hachian tá ali, né? Será que dá tempo? Tentar Pegar os bofizinhos daqui E aí E aí E aí E aí Aqui ele vem! Aqui vem o pain! Esse é o que vai atacar muito! Aqui ele vem! Isso é para meus companheiros de pesquisa! Isso é para a heart! Cai, cai, cai Cai Olha que bizarro, entordinho por uma briga ali Pegou em cheio Gritou Não há mais, Mr. Nice Guy Olha isso Vocês viram que eu usei o O negócio Ainda sem a lavoura Estranho né Eu usei o Flash Maldita Toma Toma Hum, essa lua vai Esse monte de bicho Enchendo o saco aqui Um Dois Três Três Gritou Um 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 Estou ficando debaixo da perna dela Ai, ferrou Quase Quase O que é isso? Correu de novo? Oh, não, você não! Não! Bati bastante ali! Essa cama de rádio Pra onde ela foi Tchau Beleza Beleza Obrigada Beleza 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 Aqui ele vem Beleza Beleza Não Maldito Mano Quase hein Amém No Caralho Caralho Curta Caralho Caralho Paralho 5, 1, 2, 3, 4 nossa senhora acertou corre corre caramba essa bichinha do aqui é levado é resistente aqui está aqui está Confio, be careful! Oh, lifesaver. This one's gonna hit hard! Take this! This one's gonna hit hard. Oh, I'm gonna hit hard. I'm gonna hit hard. This one's gonna hit hard. It's gonna hit hard. Ah! Cai! Aqui, enfim. Bora, vai. Cadê? Uma trap. Aqui, aqui já era. Rapaz, que bicho. Resistente, viu? Cê tá doido. Aguentou o quanto pode. Vamos dar uma olhadinha na armadura da Hatchian. Podia abrir umas armas da Hatchian legal agora também, né? Uma GS. GS da Hatchian sempre é boa. Bom, esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o set que a gente usou. Contra ela. Eu usei um martelo do Nagakuga. 95 de afinidade. 69 aqui, mais 30 da exploração de fraqueza que a gente tem. E coloquei dois níveis de atordoante para ajudar também o monstro cair mais, né? Mas essa Hatchian ainda foi resistente. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Na armadura dela. Resistência flagela, aumenta a regeneração botânica. Canse amplo. Achei bem... Bem marromena, hein? Bem mais ou menos. Esperava mais da armadura dela. Bem, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar um comentáriozinho para fortalecer. Deixar aí também a sua avaliação, like ou dislike se não gostou. Você é novo e convide para se inscrever para não perder nenhum vídeo e sininho do YouTube. Mas eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!